Olá minha galera, um grande abraço, estamos de volta no canal Lécio Costa, narrador, prazer, que prazer estar contigo. O Sampaio Corrêa anuncia mais um reforço para a temporada 2022, trata-se de um atacante. Seis campeões brasileiros estarão na Série B na temporada que vem. Copa FMF, apenas um vencedor, o Juventude larga na frente, o IAP só empata com o Tum Tum. Estas e muito mais a partir de agora do canal Lécio Costa, narrador. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho pra você ser comunicado das nossas transmissões. E lembre-se, na próxima terça-feira, estaremos fazendo o sorteio da camisa do Sampaio Corrêa. Diga pra nós aqui embaixo porque você quer ganhar a camisa do Sampaio Corrêa. O melhor comentário será escolhido pela nossa produção e a gente estará, então, entrando em contato com o ganhador no nosso sorteio que acontece na próxima terça-feira. Portanto, não perca tempo, comente logo aqui no canal, Lécio Costa, narrador. E nos acompanhe também nas redes sociais. Seis campeões brasileiros estarão inseridos na Série B 2022. Se já era uma super Série B em 2021, imagine pra 2022, né? Ontem tivemos a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas os rebaixados estarão integrando a Série B e jogarão, passarão por São Luís do Maranhão, desfilando contra o Sampaio Corrêa Futebol Clube. Quem estarão exatamente nesse contexto? O Bahia, Brusque, Bahia que caiu ontem mesmo, o Bahia só empatou o jogo com o Fortaleza, depois a gente passa os resultados. Então, Bahia, Brusque, Chapecoense, CRB e Criciúma, Cruzeiro, CSA Grêmio, Guarani Futebol Clube e Ituano, Lodrina Náutico, Novo Horizontino, Operário, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Esporte Recife, Tombense, a Tombense também está chegando aí na Série B, Vasco da Gama e Vila Nova. Esses serão então os representantes, estarão disputando a Série B em 2022. Então, o Sampaio Corrêa vai ter que se virar, já que seu presidente Sérgio Frota prometeu um time muito forte para a temporada e já para ascender a Série A e disputar em 2023, no ano do seu centenário. Vamos ficar na expectativa, porque vai ser uma Série B para lá de espetacular. O Sampaio Corrêa e a Futebol Clube anunciou mais um reforço para a temporada 2022. O Criciúma chega na Série B, por ter ascendido aí da Série C, e o Sampaio Corrêa já tirou o comandante de ataque do Criciúma, Luiz Paulo, isso mesmo. Luiz Paulo, que também atuou pelo Campeonato Carioca, é um novo reforço do Sampaio Corrêa, anunciado ainda há pouco. Então, o Sampaio tem mais um atacante. Além do Pimentinha, além do Gui Campana, agora se junta aqui o Luiz Paulo para acompanhar. Mas claro que outros reforços ainda serão anunciados. O Sampaio agora está focando nessa parte de ataque, que ficou somente o Gabriel Popó e o Pimentinha. Então, agora também chegando o Luiz Paulo como reforço para o Sampaio Corrêa nesta temporada. Ele tem 31 anos de idade, é natural de Recife, Pernambuco, ele veio da base do esporte, mas já é um jogador bem rodado. Ele passou pelo Asa, pelo CRB, pelo Campinense, pelo Ituano e, por último, estava aqui no Criciúma. Boa sorte, Luiz Paulo! O Sampaio está precisando de um grande artilheiro. Vamos torcer por você, vestindo uma camisa tricolor. Ainda sobre o Sampaio Corrêa, vamos apresentar os jogadores que já foram anunciados e, ao longo dos programas, a gente vai também colocando o jogador, temporada, custo-benefício que tiveram na temporada de 2021. Sampaio anunciou o goleiro Luiz Daniel, 28 anos, de Jupi, Pernambuco. Luiz Daniel de Carvalho Silva disputou o Série B pelo Sampaio e o Paulista pelo São Bento de Sorocaba. Na Série B foram 19 jogos e 25 gols contra. Ele tomou 25 gols. No São Bento foram 12 jogos e 14 gols no barbante do Luiz Daniel. Temporada, foram 31 jogos para o goleiro do Sampaio Corrêa e permanece para 2022. Mas é um goleiro que faz muitas defesas bonitas, boas, difíceis, bom reflexo. Eu acho que é uma boa para o Sampaio Corrêa, um bom goleiro. Alain Godói, zagueiro, 28 anos, 1,87m de altura. Ele disputou a Série B, 14 jogos, Copa do Brasil, 1 jogo, Copa do Nordeste, 7 jogos e o Campeonato Maranhense, 5 jogos. Realizou 27 jogos com a camisa do Sampaio Corrêa e está também assegurado para a temporada que vem. O Joécio, anunciado ontem. Joécio, 36 anos, de Surumbi, Pernambuco, no Sampaio desde 2020. O Joécio Barbosa do Santos disputou a Série B, Copa do Nordeste, Maranhense. E ele, pela Série B, foram 21 jogos. Pela Copa do Nordeste, 4 jogos. Campeonato Maranhense, 8 jogos. Na temporada, realizou 33 jogos com a camisa do Sampaio Corrêa. Trata-se de um excelente jogador. Custo-benefício ótimo para o Sampaio Corrêa. Nilson Júnior, isso mesmo. Nilson Barbosa Nascimento Júnior. Ele é de Maceió, Alagoas. O Nilson Júnior disputou o Série B, Copa do Brasil, Campeonato Goiano. Ele, a princípio, esteve no Vila Nova, no começo da temporada deste ano. 9 jogos realizou. Depois, para o Sampaio Corrêa, veio Série B, 27 jogos. Copa do Brasil realizou um jogo. Ótimo custo-benefício para o time do Sampaio. Marcou um gol lá na temporada, pelo time do Vila Nova. E, para fechar, o Luiz Paulo Santana Lima, mais uma vez, registrando aqui de Recife, Pernambuco. É o novo atacante anunciado pelo Sampaio Corrêa. 1,83m de altura. Ele disputou a Série C pelo time do Criciúma. Copa FMF é a única atividade profissional no estado do Maranhão. Ontem tivemos a largada das semifinais, com dois jogos realizados ontem à tarde. No jogo do Pinheirão, o Juventude, como mandante, ganhou o compromisso diante do Cordinho, 1x0, com o gol de Julinho. Já na cidade de Tuntum, no estádio Rafael Seabra, o Tuntum recebeu o IAP e ficaram no empate em 0x0. O Tuntum saiu reclamando de um gol mal anulado pelo Bandeirinha. Então, a arbitragem tem que ter muito cuidado aí, galera. Semifinais aí da Copa FMF, que vale vaga para a Copa do Brasil e para a Série D do Campeonato Brasileiro 2022. Os Jogos da Volta estão programados para acontecer no próximo domingo. Na cidade de Barra do Corda, 15 horas e 30 minutos, a IAP e o Cordinho recebeu o Juventude. E aqui em São Luís do Maranhão, no estádio municipal de Osílio Santos, o IAP vai receber o Tuntum. Terminou o Campeonato Brasileiro da Série A. Os resultados foram os seguintes. Fluminense 3x0 na Chapecoense, Palmeiras 1x0 no Ceará, Santos 1x1 com Cuiabá, América 2x0 no São Paulo, Grêmio 4x3 no Atlético Mineiro. Fez a parte dele, mas de nada adiantou. Fortaleza 2x1 no Bahia, Esporte 1x1 no Clube Atlético Paranaense, Bragantino 1x0 no Internacional, Juventude 1x0 no Corinthians. E o Atlético Goianiense 2x0 no Flamengo, lá no Antônio Ascioli em Goiânia foram os resultados. Agora, quem foi para a Libertadores, quem está na Sul-Americana, quem está na fase de grupos ou na pré-Libertadores? Vamos lá. O grande campeão, você sabe, foi o Atlético Mineiro. Flamengo vice-campeão, Palmeiras o terceiro colocado. Quinto, Corinthians 57 pontos, sexto, Bragantino 56, esses aqui estão na fase de grupos da Libertadores, até o Coríntias, até o Bragantino, perdão. Aí, na pré-Libertadores estão Fluminense e América Mineiro. Vão disputar a Copa Sul-Americana. Aqui, o Atlético Goianiense, que chegou na nona colocação desse campeonato brasileiro, que legal, aí o Marcelo Carver, hein? Aí, o Santos, o Ceará Internacional e o Clube Atlético Mineiro como campeão, esses aqui estarão aqui na Copa Sul-Americana. Estão rebaixados o Grêmio, Bahia e Esporte Chapecoense vão estar disputando contra o Sampaio Corrêa e demais que ficaram na Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, acione o sininho para você se comunicar nas nossas transmissões e não esqueça, faça os seus comentários aqui embaixo, hein, galera? Terça-feira tem o nosso sorteio de uma camisa do Sampaio Corrêa. Fique com Deus, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos nós e até mais. E aí 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 Vamos lá.